A Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília recebeu o sétimo ciclo de conferências internacionais em bioética. A palavra empatia, ela começa a entrar no glossário da bioética ultimamente e na filosofia. A empatia é uma palavra que significa mais a relação entre as pessoas. Ela vem junto com o sentido de solidariedade, de você ter uma relação com uma pessoa. Mas tem uma profundidade maior nessa expressão também. Vem no sentido de cognição, ou seja, no sentido do conhecimento de você olhar a outra pessoa. E por que a gente está estudando isso na bioética? É para chamar a atenção dos profissionais de saúde no sentido de olhar o seu paciente. É aquele médico, aquele enfermeiro que recebe 5, 10, 20 pacientes e começa a atender aquele paciente todo como se fosse um paciente em série. E cada paciente tem uma história. Então é uma forma de a gente trazer para os nossos alunos uma maneira de humanizar a atenção. Essa palestra discutiu o desenvolvimento da bioética sobre uma perspectiva literária que compara o direito dos animais ao dos seres humanos. A bioética da empatia é uma ideia que eu um pouco criei a partir dos estudos que eu fiz sobre o conceito de empatia na filosofia contemporânea, na ética contemporânea. Mas especialmente como um comentário à obra do Coetze, que este é autor sul-africano, um romancista, e que foca exatamente essa experiência da empatia para com os animais. Em algumas das suas obras, especialmente Elizabeth Costello, Disgrace, que foi traduzido por Desonra. O conceito fundamental é que, de certa maneira, é necessário repensarmos a maneira como nós estamos concebendo a relação com o outro. E o animal é o outro mais absoluto, é o diferente mais absoluto, no qual eu tenho às vezes dificuldade até de me reconhecer, mas ao mesmo tempo pelo qual eu consigo sentir algum nível, algum grau de empatia. Obrigado. Obrigado.